E cara, e tava todo mundo meio que nessa expectativa Quando é que vai chegar a nossa hora E por incrível que pareça a hora que chegou foi de nós três Eu tava compondo com o Júnior Gomes lá em casa No meu apartamento No quartinho E o Vini Show tava nas reuniões Do pessoal do Forro do Bom E quase que não ia pra essa composição E aí chegou quase no final da música A gente tava fazendo a música Ele chegou e completou a música junto com a gente E saiu o ar-condicionado no 15 Então a gente foi premiado também Com esse hit Porque os meninos já tinham Meu catálogo se eu te mostrar aqui A relação de música que eu tenho Mostra aqui, só pra tu ter uma ideia aqui Eu recebi essa semana, eu mandei pegar um Mandei fazer uma relação das minhas obras Todas as minhas obras que tem cadastradas Aí essas obras estão Aí a menina da UBC Que é a associação que cuida das minhas obras Me mandou aqui a lista Como é que o Reno Com equipe pequena Vai ter condições de gerir Um catálogo com 122 páginas Aqui ó Isso aqui são minhas obras Essas aqui são só as minhas obras Que eu escrevi ó Não companheiro É 122 páginas 122 páginas Então eu não tenho condições De gerir isso aí As grandes empresas As grandes editoras No caso a Warner Que cuida a minha E com muita competência Eu tô lá Há 3 anos Vou renovar de novo com eles agora Porque cara Fizemos um trabalho extraordinário Vale a pena De organização De organização Eles tão pegando coisa que Antes eu não recebia Que passavam batido É aquela coisa É o trabalho que Quanto mais eles arrecadarem Arrecadarem o porcentagem deles É um garimpo É um trabalho de garimpo Porque o caminho Até chegar o dinheiro É difícil Aí assim ó É porque assim Não é difícil Você ter uma editora Mas a editora É responsável Por garimpar O que a sua obra Tá rendendo E aí Quem vai fazer isso? Tem que ir atrás Não é isso? Tem que ter gente Pra ir atrás Ah eu tenho editora Ok Mas e aí O trabalho que a editora Tem que fazer Quem que vai fazer? Vou te falar só uma coisa Por exemplo Pega uma música Como Esqueçam Se for capaz Ela foi gravada Pela Marília Mendonça Aí Muita gente lançou ela Subiu ela no Spotify De forma clandestina Alguns artistas Do Arrocha por exemplo E ela estourou Na voz de alguns artistas Do Arrocha De forma clandestina E tá lá A música tá lá No Spotify Se a minha editora No caso A Warner Que tá cuidando Da minha editora Ela não for atrás Desse rendimento Dessas obras Que tão lá Que muito provavelmente Tão informadas Com outros compositores Se ela não for atrás Esse dinheiro não vem pra gente Ela vai pra outra pessoa Porque a galera Quando sobe Por sacanagem Cria outro Cara os caras botam até Outros autores É tanta sacanagem É muito Isso é crime É muito bandido É muito bandido cara Tem muito bandido Espalhado por aí Que pega uma música Sobe com o nome De outra artista Aconteceu isso com o Grelo Muda até o nome da música Aconteceu isso com o Grelo Já? A música A música que ele fez A versão Ou foi a versão Acho que foi a versão Aconteceu Subiram por ele Com o nome dele Só que outro Cara que subiu Então assim Isso é um dos exemplos Tem milhares de exemplos Com a minha música A pior parte também Na época que eu lancei Subiram na versão Na rocha Isso é crime Cara É crime É crime Se você Se sua editora Não for atrás De 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 Recolher Esse direito Que tá ali Que é seu Você perde esse dinheiro Vai pra mão de outro Entendeu? Então assim O papel da editora É muito além De assinar um papel Com você De pegar 25% É muito além disso aí É um papel jurídico Ele é como se fosse O empresário Da sua música Que cuida de tudo Mal menos assim Cara Vamos falar Do ar-condicionado 15 Cara O ar-condicionado 15 Dez anos Compondo Trabalhando Pra ter o primeiro hit E Como você disse Não deixei na mão de ninguém Eu corri atrás E como foi Que o Ren Conseguiu Qual foi o caminho Que você fez Se quiser Até descansar um pouco De botar a sanfona aí Pode ficar à vontade Cara O ar-condicionado 15 Qual foi Qual foi esse caminho Pra você dizer assim Pô Acertei A primeira O ar-condicionado 15 Foi uma conquista Que não foi só minha Eu sempre compus Com muita gente diferente Mas chegou um dia Que bateu Bateu na veia Assim com os meninos Da seu hit Que A seu hit Já existia Um grupo de 4 Compositores Juno Gomes Vinícius Poeta Vinícius Show E Benício E aí os caras Não abriam muito espaço Pra outros compostores Porque eles ralaram Pra caramba Pra chegar lá E pô E eu acho que De certa maneira Eles não estão errados não Eles construíram O sucesso Construíram o sucesso Deles E aí era muito difícil Entrar na seu hit E eu mesmo Não tinha pretensões De entrar assim No início Porque eu sabia Que eles eram Meio blindados Mas eu comecei A compor com o Vinícius Show O Vinícius Show Cantava aqui no Forró do Bom Encontrei com ele Nos bastidores da TV Diária na época E ele falou Ah tu escreve As músicas Eu escrevo Vamos marcar Pra gente compor Vamos Vamos tal E o Vinícius Show Foi o primeiro Da seu hit Que eu compus com ele Compus só eu e ele Porque os outros caras Não estavam muito afim De misturar E aí o Vinícius Show Compôs isso comigo E começou a falar Pros caras Que tinha sido muito legal Que tinha dado certo Tinha dado liga Falou como é que eu compunha O meu estilo e tal E aí o segundo avim Foi o Júnior Gomes Né E na época O Vinícius Poeta E o Benício Já tinham estourado Eles dois Aquele 1% Tô namorando Todo mundo Só que era só Do Vinícius Poeta E do Benício O Júnior Gomes E o Vinícius Show Não tinham estourado Ainda um hit Nacional Pra dizer assim Caraca E cara E tava todo mundo Meio que nessa expectativa Quando é que vai chegar A nossa hora E por incrível que pareça A hora que chegou Foi de nós três Eu tava compondo Com o Júnior Gomes Lá em casa No meu apartamento No quartinho E o Vinícius Show Tava nas reuniões Do pessoal do Forró do Bom E quase que não ia Pra essa composição E aí chegou Quase no final da música A gente tava fazendo a música Ele chegou E completou A música junto com a gente E saiu o ar-condicionado No 15 Então a gente foi premiado Também Com esse hit Porque os meninos Já tinham escrito Aquele 1% E a gente O resto De dar seu hit Acabou todo mundo junto Acertando o mesmo hit Na mesma hora Mas eu passei 10 anos Pra acertar esse hit E o tema O mote Que foi Como foi o processo De criação dessa música Cara O ar-condicionado No 15 Os meninos Os meninos Quando foram comprolar em casa O meu quarto lá O quarto que tem lá No meu apartamento Até hoje tem lá Mas hoje não é mais o estúdio Ele é um quarto pequeno Né? E o ar-condicionado Eu botei um ar-condicionado lá Sei lá Acho que é 18 mil BT Um ar-condicionado grande pra caramba Pra um quarto pequeno De apartamento E eu ficava ligando Desligando o ar-condicionado Porque eu sou friorento Eu detesto frio Não gosto de frio Detesto E aí eu ficava ligando Desligando E os meninos O Júnior Quando tava vindo do sol E aí eu não sei nem Se ele lembra dessa história Mas essa foi a história Que aconteceu de verdade E a gente Atrás de um termo Diferente e tal E cara E eu ligava e desligava Ele disse Pô macho Esse ar-condicionado aí Tu vai ficar essa Fuleira Essa putareia Ligando e desligando Tá com pena de gastar energia Eu disse Macho eu tô com frio Agora bota essa porra no 15 E aí a gente No meio da conversa Da música Eu tinha falado lá na frente Ele falou Assim macho uma palavra diferente Acondicionar no 15 Existe? Não existe não Se a gente botar isso aí Como é que a gente encaixa? Encaixamos Quando o Vinny Show chegou Ele já Deu outro talento É tanto que o nome Dessa música Antes era O que que você tá esperando? Eu tenho a guia dela Até hoje aqui Olha aqui Eu tenho Tenho a guia dela Olha quem chegou Pra nós aqui Muito mais que uma coxinha As melhores coxinhas De Fortaleza Aí é pesado Aniversário Com fraternização Final de ano Agora hein Café da tarde Só pedir Lan Lan Se quiser ser um franqueado Também viu Se você que é empresário Te estiver procurando No ramo pra investir É www.lanlan Oficial.com.br Fala lá Com eles lá Que você Abriu uma loja aí Franqueada Lan Lan É sucesso É boa de verdade Quiser viu Olha aqui Bota aí Bota aí a guia Me dá logo um aqui Ei Com exclusividade A guia do ar-condicionado 15 Cara nós fizemos ela dia 25 Que dia é hoje Hoje é dia 20 Hoje é 30 Nós fizemos ela dia 25 De outubro de 2016 Tem até a hora aqui No dia que a gente fez O Vini Show Cantando Olha só o lindo O que você está esperando Mais uma na seu hit Vini Show Júlio Gomes Reno Mais um sucesso Segundo sucesso Bocado né cara Você aproveitou Tudo aí Da guia né É o que eu te digo Eu tenho Eu tenho uma facilidade Eu tenho um carinho Assim Por esse lance musical Fazer os solos E tal De cuidar dessa parte Do arranjo Porque eu passei A vida inteira Produzindo meu próprio projeto Então quando eu faço Uma música Eu já penso Como é que ela vai Quando ela ficar pronta Com o solinho Como é que vai E a maioria dos produtores Quando eles vão finalizar Os arranjos Eles gostam assim Do solo E acabam deixando O mesmo solo E realmente Esse solo ficou Com a cara da música Quando você ouve o solo Você já sabe o que é né Legal O compositor Eu vejo muito A galera compondo Você vê a vibe Assim Quando você vê Quando os caras Dizem assim Porra Acertamos Não tem essa Acertamos Na hora que tá fazendo Às vezes o cara Dá assim Um Uma sugestão De De refrão Aí o outro Acertou Acertamos Acertamos Aí já começa a comemorar Nessa aí Teve essa 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 percepção Essa energia Dizem porra Não é toda música Eu sinto isso não Eu gosto de ouvir música Uma semana depois Que eu fiz ela Porque na hora Uma semana Eu gosto de ouvir ela Com o ouvido limpo Uma semana depois Porque na hora É muita emoção A gente acha que acerta tudo A gente acha que tudo é bom E não é Esse foi só um trechinho Do nosso bate-papo Clicando aqui embaixo Você assiste o episódio Na íntegra Aqui em cima Você assiste Outro corte E nessa bolinha aqui Você se inscreve No canal Compartilha Esse vídeo E me segue lá no Instagram Arroba Arlindo Orlando